Música Fala ae pessoal do Ultimate Camera VR, tudo beleza? Aqui me fala o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game LEGO City Undercover, jogo aí exclusivo para Nintendo Wii U. Vamos tentar dar start aqui então, dar um load game, um continue, E agora que nós já sabemos Kung Fu, vamos ver se conseguimos dar um jeito no Rex Fury, vamos lá, load game, good game, good game, ok. E aí? E aí? Ai que legal, o Frank foi sequestrado velho, mas ele é um inútil, como é que uma pessoa assim entra na polícia? Ah, paciência, vamos salvar a criatura, vou pegar esse carrinho aqui, é um carrinho de passeio, mas é legalzinho até, o cara não pode nem atar do Rex Fury que só tem os caras sendo sequestrados né, bem agora que eu aprendi Kung Fu, se catar, é nóis que compra as carteiras mano. Vou, tchucotó, você vai, eu vou varrendo, e aonde você vai, eu vou varrendo, 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 vou varrendo. Pela longa, ai droga. Estrada da vida, bate o carro várias vezes. Porque não é legal Fica na tua, eu tô indo lá salvar ele Relógio Resgatar o Frank E o caminhão roubado Da arte da polícia É um cabeção mesmo Lá vai de novo Chase McCain pra resolver a parada Lol Tá, tinha um caminhão ali Tem uns táxis também E helicópteros Por cima Deu pra ouvir pelo som Não, deu pra ouvir pelo cheiro Gui macaco Pelo amor de Deus Esses veículos são maneiros Mas o meu é bem mais Só que não Aí que eu consigo passar por todo mundo quer dizer que meu carrinho não é tão ruim não Ou que os caras ficam com o dedo freio De novo né Tacar na banguela Tira o pé do freio O dia tá tão lindo É dia de rodeio É dia de rodeio Tá, ele tá aqui no fundo Pegar uma trilha secundária né Claro que quanto mais isolado Melhor pra solucionar um crime né Se eu precisar pedir reforços não tem Ah, eu ainda vou Ainda vou pro céu Vou ajudar tanto otário na minha vida Meu Deus No lago Ah, eles tão ali Beleza, vamos começar a missão Uh, uhul É nóis velho Hey Você está lá, Frank? Sim É você, Chase? Você veio para me salvar? Tchau Johnny Vem procurar o resto da ganga Diga-me, Sr. Chan Nós temos companhia Ah Eu acho que os roubadores ainda estão aqui Então Be quiet Agora nós vamos ver se eu aprendi direito com o Kung Fu Receba Arigatou, Sr. Konishimasu Ah, Faceberry é muito burro, cara Você tá lutando, velho Não Eu tô jogando Eu tô brincando de amarelinha com eles É bem legal Quer tentar também? Ah, não Você tá preso no caminhão, né? Então, chill Lixo Oh, que poderoso Ele desvia? Então, vem Vem que eu vou te dar um counter nervoso Isso mesmo Saco de lixo Acho que eu derrotei todo mundo Ah, derrotei nada Que delícia 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 Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Não tá dando pra botar as algemas? Tem muitos? Tem algemas pra todo mundo Ai E põe nesse aí, velho E põe Sai, ó Lenha Quero lenha Bota aqui Desvia E prende aqui Baixa pra cabeça Não tá no contrato Não, não Nossa, eu tô trolando eles muito hard, cara Aprendi bem com o Mr. Fong lá, velho O Kong Fu Preso Você Parada em nome da lei Acho que deu Mais alguém? Não Ok, né? Então fogo com o caminhão da polícia Nossa, aqui é muito lento, mano A gente tem 5 minutos Pra chegar Parece que eu tô controlando uma cobra E o cara é um líder da máfia de veículos Ele sequestra os veículos E desmonta, né? Resultado Os veículos somem Tu não encontra mais placa Nenhum pedaço Eles verem as partes separadas, né? É tipo o esquema de desmanche Que a gente vê aqui no Brasil E é claro É a máfia chinesa, né? Porque Kong Fu Veio da China Não, do Japão, tá? Esses macacos Só aí, ó Os caras tem até nitro Que mentira Ainda que isso aqui tem vida pra caramba Ah, legal Tem que passar pelo meio Não tem jeito Quebra que tá barato? Imagina Lol Lol, seu balanço O Yu Gamepad Esse troço pula Como assim, brother? Por que ninguém me avisou Que dava pra pular com o carro? Uh Pula, 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 pula E faz pirula Sapinho lá de casa Pula, pula, pula Cara, tu acha que tu vai fazer o que me seguindo? Vocês não conseguem fazer Ah, eles me tiram dano Não, sai daqui Eles me pressionam dos dois lados Tá Eu preciso tomar medidas desesperadas Ah, eu fiz uma curva errada Tô ferrado Eu tô ferrado Eu vou Me ferrar Vamos, Gui Faz a curva Parece uma cobra também isso aqui Ela tá de olho Cuidado com a cobra do pimpolho Ele tá correndo E o pimpolho Tá de olho Cuidado com a cobra do pimpolho Oh, até vocês, polícia? Mentira Que saber se na verdade O fruto proibido Tinha mesmo outro sabor E a mulherada ia ficando maluca E os bichos já direto Pra fazer amor Pararam de me seguir O problema é que o caminhão Tem pedaços, né? Ah, bem Eu trouxe ele pra cá Sem chorar Trouxe, né? Não é trouxe Que burro Jogo ruim Do você se preocupa se eu Eu vou me conduzir De aqui? Eu quero mostrar Eli Que eu posso ser confiçada Tudo bem Gostei Gostei de pegar sua foto Em papas, Frank Ha! Eu não posso esperar Todo dia, Marion Eu tenho que Reopener a ponta Essa tarde Onde está aquele caminhão? Como se eu estou interessado Em fama e fortuna Meu público Ah, aqui vem, Mayor Gleeson Right na hora Aqui eu estou com o nosso novo caminhão O bom, Frank Honey Delevemos de novo Vamos lá Honey Honey Out of the way Sorry, madam Hi there, Mayor Gleeson Hey, Chief Dunby Honey Waffles What are we doing? Well, what did you expect To happen with Frank driving it? This is your fault, Marion Whoa Chase Give me some good news Have you found Rex Fury? Well... How could you find him? I mean, the Chief told you To stay off his case Oh, really? That's not true at all Is it, Chase? No? That's right I was just about to To send him undercover In, uh... Uh... Chang Twang's gang? I think he's linked to Rex Uh, yes! Hmm... Que idiota, cara Ele só tinha Que levar o maldito caminhão E ele destruiu tudo Idiota Capítulo 5 Undercover Ô, louco Uh... You hiding down here? You betcha I'm staying as far from Dunby as possible And I saw a spider I have no idea how we're gonna get out of this mess Oh, it's easy I expect my parents will pay for it Like usual Huh? You know they're really rich, right? They own that hotel in Paradise Sands Oh, it all makes sense now Anyway, Chase is going undercover He'll need new clothes Well, congratulations, Chase Uh, consegui um disfarce, mano Você desbloqueou Roupa de policial disfarçado Cool Hey, that's quite the transformation I barely recognize you Yeah Who's that strange man in the garage? Right I'm off to figure out how to get into Chan's gang I hope they've reopened the bridge to the main island Good luck with that, Chase That was Chase Okay Let's find a way to get into your gang, Mr. Chan Well, guys Well, I really wanted to show you It's all about that And if you like that If you like that You want to see more of a game LEGO City Undercover It's a game exclusive to Nintendo Wii U If you like this video If you like this video, leave a like If you like it, don't forget it 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 Thank you for watching the video Until the end And until the next video Here at the channel Guilherme Ross See you guys Bye Bye